Fetiche. Fetiche? Ai, deixa eu pensar. Ai, gente, um fetiche, não consigo pensar em outro, gente, só consigo pensar em boy mijando. É mesmo? É um fetiche que eu tenho. Você gosta de ver um boy... Adoro ver, adoro. Então, quando você ia no banheiro dos homens, você adorava ficar vendo o cara ali... Adorava, isso aí é uma coisa que dá problema, né? Porque hoje em dia a gente sabe que existe um pessoal que fica se pegando no banheiro. Entendi. Né? Dá suas redes sociais aí, fala teu privacy, fala teu Instagram, Facebook, dá suas redes sociais, fala que foi sua câmera. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Foi mais um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Você é uma pessoa maravilhosa, todos vocês são, toda a produção envolvida. É sempre bom estar aqui com eles. Vocês que estão aí ver, acham que é só a gente, não, mas tem uma galera por trás, tem um pessoal que trabalha, se empenha, se dedica e às vezes a gente não consegue encaixar a agenda. A gente tá aqui, ó, numa semana, né, entre o Natal e o Ano Novo gravando. Natalina, é, Natalina. É, não demos nem descanso, ainda bem que eu não bebo, senão ia estar de ressaca aqui hoje. Só bebi aqui hoje. Esse gamizinho que eu dei pra você. Mas é todo um pessoal por trás, tem todo um esforço, tem gente, tem um boy gatinho ali atrás, olha a carinha dele. Nossa câmera. Daniel. Então, agradecer todo mundo que recebe a gente. Nosso diretor, Sandro, Sandro Velas. Sim, maravilhoso. E, tipo, é, agradecer todo mundo. Ele só não fez pergunta hoje, Sandro. Ele faz. Nosso diretor faz pergunta, hoje ele não fez, não. Faz a última pergunta aí, diretor, pra terminar o programa. Quer me fazer uma perguntinha? Faz aí, diretor. Os novinhos estão queimando muito. É verdade que os novinhos estão queimando muito. Estão queimando rosca? Estão, descobriu que o da cu é bom, né? Aí não querem mais parar. Ih, rapaz. Nunca... O da cu é bom, é o fogão ou é o da minha? Os dois. Os dois. Tudo esquenta, né? Sim, eu falei, minha amiga falou isso pra mim esses dias. Eu falei assim, amiga, tem ninguém mais que quer comer a gente. Ela falou assim, amada, depois que descobriu que o da cu é bom, eles não comem mais. Só quer dar. É fogão, hein? E é isso, amores. Me segue lá nas redes sociais. É um pouquinho difícil de me achar, porque meus perfis são bloqueados devido ao conteúdo maior, de 18, né? Mas é lá. Manuela William, 94, Instagram. Ou Manuela A William. Manuela A William também no Twitter. E Manuela William no Privacy. E já, já é no OnlyFans também. Porque o Only não aceitou meu documento, vou ter que trocar. Mas já providenciei a troca e a gente vai conseguir adentrar também nessa nova rede. Manuela, obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo... Eu fiz esse convite, você veio de boa. E eu até achei que você não viria, porque eu marquei... A gente te marcou dia 26, depois do Natal. Sim, é. E você esteve aqui, estava aqui com a gente, com o maior carinho. Obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Obrigado pela sua história. E tenho certeza que a nossa galera aí vai gostar. Ah, qualquer coisa estamos aí. Se aparecer uma parte 2, 3, 4... Com certeza. Estamos aí. Então, galera, continua aí, se inscreve no canal, curte, comenta, tá? Deixa aquele like maneiro, porque o nosso canal depende de você, tá bom? Aliás, depende de todos vocês. Então, muito obrigado. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.